Se por acaso eu chorar A dor de uma ilusão E quem tem tanta alegria Que já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê que mora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Veio do menino chorando Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Tchau ats. Tchau ats. A CIDADE NO BRASIL